Música Ah, fica com certeza Beleza, maluco, beleza Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Mariana Torres aqui pra mais um vídeo com vocês Hoje falando um pouco sobre o meu trabalho E de fundo aqui ouvindo meu amigão que eu adoro Raul Amado Sempre com umas grandes sacadas Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante E eu venho falar hoje um pouco do coach O coach mais o coach que eu hipersegmentei O coach que eu trouxe pra minha vida Pra trabalhar aquilo que tanto te aflige Que é a baixa autoestima A falta do equilíbrio emocional A falta do equilíbrio espiritual E como que isso impacta a sua vida Bom Se você é daquelas pessoas Que por medo Não tomam decisões Procrastinam as suas decisões Porque Estão pensando no outro Desculpa Você não tem autoestima Você tem que pensar em você Desde que Você não machuque Não magoe Não puxe o tapete Não punhalha as costas Não sinta inveja Rancor Mágoa Raiva Qualquer tipo de ressentimento Sobre ninguém Você tem que pensar em você Entendeu? Aí a gente começa a falar de autoestima Aí a gente começa a falar De amor próprio Porque embora a gente dependa De pai e mãe se conhecer Se apaixonarem Fazerem filhos E depois se divorciarem Desculpa Mas a maioria acho que Passa por isso Passou por isso Pelo menos Os meus Quase 30 anos depois Se divorciaram Mas enfim A gente precisa disso Os meus filhos precisaram Que eu conhecesse alguém Para que eles pudessem ir ao mundo E todo mundo precisa Fora isso Fora a procriação Nós somos seres individuais Você entende? O que eu quero dizer? Espero que vocês não Comeu aos prévios E você feia Você é egoísta Mas isso é seu Não Isso é ter amor próprio Isso é entender Que olhar para dentro Nos dá capacidade E discernimento Para olhar para fora Então eu preciso me amar Me respeitar Me valorizar Me aceitar Eu preciso Me assumir Me querer bem Ser feliz comigo mesma Eu preciso Me sentir radiante Me sentir plena Me sentir feliz Me sentir Cara Muito bem comigo Para que eu possa olhar Para a pessoa que está do meu lado E falar Eu te amo Eu te aceito Eu te respeito Eu te quero bem Para encontrar As variadas soluções As possíveis soluções Para algum conflito O amor próprio Nos dá essa base Nos dá esse alicerce Nos dá esse direcionamento Nos dá essa segurança Então Amar o próximo Como a ti mesmo Amar o próximo Como a ti mesmo Você se ama? Só se amando Você vai saber Como é que você vai amar o próximo Só se respeitando Você vai saber O que é respeitar o próximo Então é O meu coach Ele é voltado para isso Para que você Descubra o amor próprio Tão lindo, né? Ai, eu Porque eu não tive coach Eu tive que dar Minha cara a tapas Eu tive que sofrer Eu tive que sentir Dores terríveis Então eu sei Qual é a dor Que você está sentindo Quando você não tem Amor próprio Eu sei o quanto é ruim Ser abandonada Por alguém Ainda mais Quando você tem um filho Eu sei o quanto é o ruim O quanto é o peso De você olhar no espelho E não se reconhecer Não se aceitar De você ter dedicado Uma vida Olhando o outro Eu sei quanto que isso dói E eu tive que construir O meu caminho Eu tive o meu caminho De pedras E com elas Eu fiz todo um castelo E hoje eu estou aqui Com a bandeirinha Gritando Ei, vem cá Já não tem mais pedras Só se você quiser Vim sozinho Mas eu estou te dando a direção Eu não tive coach Acho que naquela época Não faz muito tempo Meu filho tem nove anos Dez anos Acho que aqui no Brasil Nem se respirava coach ainda Como se respira hoje Como algumas pessoas Já começam a ter noção Do que é Fizeram a eu ter Para falar Para, não sofre assim Olha para você Se enxerga Se valoriza Se ama Se respeita Se abraça Sonha Acredita nisso O que você quer para a sua vida? O que você quer realizar? Qual a história que você quer contar Para os seus filhos Para os seus netos? O que você quer deixar? Qual o seu legado? Não tive ninguém Para eu falar isso Eu tive que Hello Sai daí de dentro Acorda, desperta Vamos começar a pensar Mas depois de Ter vivido muitos sonhos Dos outros Ter motivado muitos outros Para viver de sonho Então hoje eu tenho os meus Eu respeito os meus Eu valorizo os meus Porque a minha trajetória De vida é individual Talvez você esteja aí Num casamento de 40, 50 anos Mas você já tenha consciência De que um vai primeiro O outro vai depois E se os dois foram juntos Ótimo Olha que lindo essa história Bonitinho ali De mandada Desculpa Mas é a vida Todo mundo sabe que vai morrer E E todo mundo tem que Tem que escrever uma história Para que quando chega esse momento Você respire profundamente A tua última respiração Não seja Obrigada Eu fiz tudo o que tinha que ser feito Isso é muito bom Então Começamos agora Já Trabalhar Ninguém vai morrer hoje Ninguém quer Eu não quero que você morra hoje Eu não desejo Mas infelizmente A gente não sabe Aquelas pessoas do Nepal Não saberiam Que eu Não tinha nem noção Nem discernimento Que eu morrer E morreram Tantas Vamos começar a fazer Vale a pena Vamos começar a viver De maneira Eu não vou nem dizer certo Correto Mas que dá mais sentido Valorização da autoestima É só um dos tópicos Que eu trabalho com o coach Num próximo vídeo Vou falar do equilíbrio emocional e espiritual Esse é só para você refletir Para você se amar mais um pouco E se amar mais um pouco hoje E um pouco mais a cada dia Um grande beijo Muita luz E muita autoestima na sua vida Até o próximo vídeo